Boa noite. Três memorandos de entendimento foram assinados esta quinta-feira em Beijing, entre o Ministério dos Transportes e empresas chinesas, à margem do Fórum de Cooperação China-África. No âmbito da dinamização do corredor norte, foi assinado um memorando para a construção, manutenção e operação do projeto de caminho de ferro que liga o Terminal de Águas Profundas do Caio ao Congo e à República Democrática do Congo. O segundo memorando visa desenvolver o sistema integrado do metro de superfície no troço Cacoaco Marginal Benfica e contempla a elaboração prévia dos estudos de viabilidade técnica, operacional, econômica, financeira, de impacto ambiental e de procura a partir de outros que sejam considerados necessários. O terceiro memorando, por sua vez, foi assinado com a Huawei para a realização de projetos conjuntos para o desenvolvimento digital do setor dos transportes. Este memorando compreende ações como a garantia da operação de segurança ferroviária do caminho de ferro de Luanda, no troço Bungo, aeroporto internacional, doutor António Agostinho Neto. Angola defende a construção de uma rede de conectividade tridimensional que apoie a economia mundial aberta e a realização de uma cooperação pragmática como um mecanismo de promoção do desenvolvimento verde, inovação científica e tecnológica, com vista a facilitar o intercâmbio entre pessoas, bens e serviços. A posição foi apresentada esta quinta-feira em Beijing pelo Ministro das Relações Exteriores, Ted António, que falava em representação do Presidente da República, João Lourenço, na reunião de alto nível sobre cinturão e rota de alta qualidade, inserida no programa do 4º Fórum de Cooperação China-África. A iniciativa Cinturão e Rota, lançada pela China em 2013, é uma das mais ambiciosas iniciativas de infraestruturas e desenvolvimento global do tempo atual, com foco na construção de uma rede de infraestruturas interconectadas para a promoção do comércio internacional. O Conselho Nacional de Obras Públicas foi informado sobre os trabalhos de construção da refinaria de Cabinda, que registra um grau de execução física na ordem dos 64%, com previsão de entrada em funcionamento em julho do próximo ano. O Vice-Governador de Cabinda para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, Agostinho da Silva, deu a conhecer a imprensa no final da 4ª reunião do Conselho Nacional de Obras Públicas, dirigida pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica José de Lima Massano. O encontro analisou a evolução integrada dos projetos estruturantes e o ponto de situação dos planos diretores a nível municipal. A refinaria de Cabinda é um projeto de identidade privada, é do grupo GEMS Corp, e que é um projeto que nesse momento está a cerca de 72% que é a execução financeira e 64% que é a execução física. O projeto está a bom ritmo, de facto, e o senhor ministro do organismo de tutela, que é o senhor ministro dos petróleos, já disse, damos aqui um ponto de situação na qual identificou que até, provavelmente, o próximo ano, estamos a querer até julho, pode estar operacional. É estas informações que nós também recebemos aqui por parte do senhor ministro de tutela. A Comissão Nacional de Proteção Civil analisou, nesta quinta-feira em Luanda, a situação climática sazonal, previsão meteorológica e monitoramento da atividade sísmica ou terremotos no país. A reunião da Comissão foi presidida pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado. Fica por aqui mais uma síntese informativa. A informação volta em próxima edição. Até lá. Boa noite.